O secretário de Estado americano, John Kerry, saudou nesta quinta-feira a aprovação por uma comissão do Senado de um projeto de lei que concede mais poderes para o presidente Barack Obama negociar tratados de livre comércio. O texto, aprovado na noite desta quarta-feira pelos senadores da Comissão de Finanças, ainda precisa receber o aval dos legisladores do Congresso. No mundo moderno, simplesmente não podemos esperar que as nossas economias cresçam e gerem novos postos de trabalho se tudo o que fazemos é comprar e vender mais para nós mesmos. Kerry ressaltou que a aprovação vai permitir avançar nas negociações comerciais mais importantes da história americana. Se aprovada, a lei afetaria em primeiro lugar o Acordo Transpacífico, que os Estados Unidos negociam com 11 países da Ásia e do Pacífico.